Hoje estou aqui novamente entrando no trilho da cidade aparecida para mostrar para vocês. A gente mandar vídeos para aqueles que nunca vêm aqui, que não conhecem a casa da mãe, não conhecem o santuário nacional, a gente mandar vídeo. E para aqueles que conhecem, a gente mandar vídeo para que possam matar a saudade e sentir vontade novamente de vir visitar aqui. Fazer uma visita para nós e quem é parecido, beleza? Então, quero dizer para vocês, para aqueles que não conhecem, aqueles que conhecem já sabem, né, gente? Que tem muitos locais que visitam e tem muitos que não sabem, né? O que tem aqui para poder vir aqui explorar aqui em nossa cidade, né? O que tem aqui para aqueles que não conhecem para explorar aqui em nossa cidade? Nessa avenida aqui tem o Museu dos Seiras, né? Aqui tem os hotéis para se hospedar, é o Santuário Nacional. Só no Santuário Nacional, quero dizer para vocês, vocês vão conhecer tudo, tudo e tudo que tem ali no Santuário Nacional. Dentro da Basílica, né? Na Basílica tem a sala das promessas, tem a sala das velas, na Torre tem o Museu, tem a Cúpula, para você também visitar lá em cima, lá vê o... Tem uma vista maravilhosa, na hora que você olhar, andar por dentro da Basílica, tem bastante locais para você visitar por dentro da Basílica, né? E também o Shop, o Shop, né? Você também tem uma visita no Shop, a Praça de Alimentação, coisa muito bacana. Ela tem a padaria, a padaria, a padaria, a minha padaria, tem banheiro, sanitário, tem muita coisa aqui para vocês que nem explorar, né? Também, quero dizer para vocês também, que dentro do Shop tem o Aquário, né? O Aquário, para visitar o Aquário, é um parquinho, faz para você se divertir, se estressar, não é verdade? E também tem o Presépio, é um Presépio muito grande, do lado do Shop, para vocês explorarem. Se você está indo daqui do pátio, né? Também, quero dizer para vocês também, gente, ó, eles também oferecem cadeira de roda gratuita, é... Se você tem uma família, um parente, que está debilitado, não aguenta andar, eles emprestam cadeira de roda aqui no Pátio Basílica. É, um Pátio Basílica, não empresta. E também, queria dizer para vocês também, que o Pátio Basílico, para você ir até a Cidade do Romero, é pertinho, dá 700 metros. Pode ir a pé. Mas também, agora, já tem os Pátio Basílicos também, amigos. Os Pátio Basílicos que você faz o passeio até a Cidade do Romero, e também tem os táxis. Os táxis, se não me engano, é 20 reais de 4 pessoas, né? O táxis leva você até a Cidade do Romero. E o passeio na Cidade do... Se você não quer andar, se quer ir de táxi para a Basílica Velha, também é 20 reais o passeio de táxis até lá, deixar o Cidade da Basílica Velha, é 4 pessoas. Um só paga 20, dois paga 20, mas se levar 4 pessoas, você paga 20 também. Já divide, já despesa, não é verdade? E aqui nós estamos chegando, gente, aqui no centro de Aparecida, né? É onde tem a escola, a rodoviária, a igreja som de dito, aqui tem bancos, aqui é um local que o povo... É o centro de Aparecida, né, gente? Aqui é o centro onde a gente faz os nossos problemas, não é verdade? E nós seguindo em frente aqui, nós vamos sentido, aqui é o centro de Aparecida, né? Mas não vamos ter o centro de Aparecida, né? Mas tem bastante hotéis, Valdevel, bastante pousados na região aqui, né? Se você quer se hospedar aqui, fica mais perna fria, fica perto do centro de Aparecida, também tem mais um centro local que dá pra vocês se hospedar aí, pra vocês se locomover a pé, né? Pode ir pra ladeira, brincadeira, se puder assim, pra você sentir um pousadinho aqui, beleza? E também quero dizer pra vocês, passei de barco, de balsa, de barco, tem dois locais de barco, vocês podem passear nos próximos vídeos, a gente vai mostrar pra vocês como chegar. Também tem o caminho da Via Saca, né, pra você subir o morro lá também, que vai ser exercício também, né? Hoje o dia tá bonito, hoje tá bom pra subir lá. Então, gente, é isso aí. O Baiano tá aqui, sempre falando de Aparecida. Se é útil pra vocês aí, inscreve no canal pra gente mandar mais vídeos, receber mais vídeos da gente. Se você gosta, comente, faz seu comentário aí se você gosta dos vídeos do Baiano. E a gente tá aqui, né, mostrando uma coisinha e vamos tempo, sempre vamos ter um tempo, a gente vai mostrando mais, né? Mostrando mais as coisas da casa da mãe aqui, de Aparecida e algumas coisas da região que a gente vai tentar mostrar conforme vai sobrar o tempo pra gente, né? E a gente tá, eu faço tempo de aula já sei, já tá na hora de despedir do vídeo, pra gente poder mandar um abraço, mas tá certo, tá bom? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau galera, fique com Deus, acesse o nosso vídeo aí, comente e se inscreva se não é inscrito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau galera, fui, fique com Deus, tchau!